A Praça do Craque, nos fundos da nossa rodoviária, há um espaço e ali tem playground, ali tem bancos. A ideia era que a comunidade, que as pessoas que moram no centro, porque no centro não tem só empresas, tem muita gente que mora no centro, nos edifícios, nas casas, especialmente ali pertinho da leste-oeste, a ideia era que as pessoas pudessem se divertir nesse espaço. Mas agora, durante a pandemia, gente, infelizmente, está mais do que impossível. O consumo de drogas aumentou 17% no caso da maconha, 7% no caso da cocaína. São dados oficiais que mostram que essas substâncias ilícitas estão sendo cada vez mais consumidas, ainda mais durante a pandemia. Ah, Juliano, mas por quê? Especialistas dizem que gente que nem usava drogas passou a usar para suportar os efeitos da pandemia, os efeitos emocionais, para conseguir conviver com tudo isso. Ah, Juliano, você não tem dados do craque, você está falando que aquilo ali é a Praça do Craque, e você não sabe quanto é que aumentou o consumo? É praticamente impossível. Por quê? Porque nas ruas, é muito difícil você ver um morador de rua usando maconha, usando cocaína. Não. Nas ruas, o craque, Pedro, predomina. O craque, que é um surproduto da cocaína. Se a cocaína já é uma droga. E o craque é o lixo, é o que sobra no refino da cocaína. Imagine o efeito disso no corpo. Nas ruas, ele é muito usado. Especialistas dizem que o craque tem um poder viciante que chega a ser dez vezes maior do que qualquer outra droga. Entrou para o mundo do craque! Só sai se for para a cadeia ou para o cemitério. É muito difícil. O repórter Pedro Marconi, e quem é que estava com ele, Fábio? Por favor. Ele foi encarregado de percorrer a região central de Londrina. Ele e o nosso repórter cinematográfico, Fábio Lainetti, vão mostrar o retrato do que a pandemia fez com homens e mulheres que, por várias situações, e não nos cabe julgar aqui, estão nas ruas de Londrina. Gente que até outro dia era apenas usuário de drogas. E hoje passou a ser criminoso, porque começou a roubar, começou a furtar, para ter dinheiro, para sustentar o vício. Gente que anda assim, ó, de olhos esbugalhados. Gente que parece zumbi, mas que não pode ser invisível para a sociedade. Deixa a tela. O vídeo gravado com um drone mostra duas pessoas consumindo droga em plena luz do dia. Perceba que é um cachimbo de craque, que homem e mulher vão trocando de mão em mão. Tudo isso acontece em uma praça ao lado da rodoviária e às margens da leste-oeste, uma das avenidas mais movimentadas de Londrina. Os dois permanecem ali sentados por um longo tempo, sem preocupação com o entorno. Este rapaz foi quem gravou as imagens. Sem querer aparecer, ele relatou que costuma se deparar com frequência com cenas como essa. Ah, é normal. Ali naquela região ali, sempre quando eu passo por ali, tem gente. E às vezes eles não estão usando droga, mas eles estão sempre ali, né? É, é uma situação difícil, né? Porque, tipo, independente do que seja, é uma vida, né? Que está ali, está perdida nas drogas. Eu acho que, tipo assim, por parte da prefeitura, por parte dos órgãos responsáveis, deveria ter uma assistência melhor a essas pessoas, né? Se tornou comum em Londrina encontrar pessoas consumindo drogas em ambientes públicos e em qualquer hora do dia. A maior parte dos usuários são moradores de rua, que fazem parte de um problema social complexo, que envolve saúde, assistência social e segurança. Essa triste realidade tem impactado vários locais, como a região da rodoviária, onde além da sujeira gerada, existe muito medo da população. Eles estão um pouco alterados, assim, então sempre dá um pouco de medo de passar por aqui. Eu acho que podia tomar uma decisão sobre isso, sobre esse lugar. É perigoso. Sempre aqui eu tenho medo. Às vezes eu pego ali e quando eu não vejo que não tem ninguém ali naquele próximo ponto, eu tenho que andar mais longe para pegar. O medo a gente tem mesmo, mas tem que ficar meio alerta. Para manter o vício, muitos destes usuários acabam cometendo furtos e roubos e dos mais diversos tipos. Mais recentemente, são os materiais de metal que se tornaram alvo por, aparentemente, serem mais fáceis de levar. Em Londrina, há 14 anos, o Credec oferece tratamento de reabilitação para dependentes químicos e pacientes psicossociais. A entidade, que é privada sem fins lucrativos, mantém vínculo com o poder público, recepcionando pessoas de 56 cidades e 4 estados. São homens e mulheres das mais diversas idades, incluindo adolescentes. Na pandemia, o número de atendimentos dobrou, chegando a 211 por mês. Com a pandemia, a gente teve um aumento de 50% na busca das internações, onde o aumento de 30% foi dos usuários de substância álcool e 20% a 22% em um aumento na substância química. A maior parte internada via decisão judicial em que muitos estavam no mundo do crime para garantir dinheiro para comprar drogas e álcool. Aumentou também a busca das internações de pacientes que estão indo para o sistema prisional em função de alguns delitos relacionados à questão da substância química. Adolescentes com envolvimento ao tráfico de drogas. Adultos com questão de furto, de roubo. Todos em função do uso da substância química. Nós tivemos uma representatividade de aumento muito grande com a questão da marginalização das pessoas em função da busca pela droga. Segundo a polícia militar, a quantidade de prisões por furtos caiu no mês passado em Londrina. Por outro lado, houve uma disparada nas apreensões de drogas. Mais prisões por tráfico de entorpecentes, o que é um fator revelador de ações de inteligência combinadas com ações proativas realizadas pela polícia militar em abordagens que são constantemente realizadas. Nós não temos registrado, por outro lado, e isso é uma boa notícia, aumento de furtos. Muito pelo contrário, eu diria que o mês de abril nos últimos dez anos foi o mês que menor quantidade de furtos e roubos foi registrado na cidade de Londrina. O trabalho de rede é de suma importância em todas as áreas. Então, o município de Londrina tem corrido na tentativa de se unir para as questões da dependência química, mas é uma coisa muito difícil. O aumento da dependência tem sido maior do que a oferta do serviço. Então, é uma coisa que tem dificultado para o município de Londrina também.